Música Vamos da frente? Socorro, pé! Música 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 Uou, caralho, véio! Viu só o que é um pneu molhado, gurizada? Que que foi isso? Se eu não tô atento, vou pras cucui? Tá louco, brother! Bó! Pô, agora... Tô com um buraquinho de trás que não entra uma agulha Que que é isso? Ih, ih, ih Vamos, gurizada, vou cortar o vídeo por aqui Um abracinho, até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau!